Bom dia, amigos da série Caminhão nos Estados Unidos. Segue no rolê. Estamos aqui na cidade de Yangshu. Estamos aqui na rodoviária. Vamos fazer o passeio de barco. O nome da cidade, eu não sei, só estou com o nome dela em chinês para pegar o ônibus. E vamos seguir viajando, começar essa viagem maravilhosa pela parte rural da China. Vamos lá, vamos lá. Vamos aqui dentro do ônibus. Uma coisa interessante, eu tinha visto esses baldes, não sabia como é que servia. Esses baldes aqui, no banco, no ônibus já anotando, você vai sentar no banco. E aí 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 Chegamos aqui no nosso destino final. Na cidade de Yangshu, vamos fazer um passeio de barco agora pelo rio. Estamos assim no super interior da China mesmo, aquela coisa rural. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL